Ao Tomec 2019, encontramos o Alfredo aqui, a gente não podia deixar de parar e falar com o Alfredo da MTE Thompson. Tudo bem, Alfredo? Tudo bem, você? Tudo ótimo, obrigado pela visita. É, estamos bem. O que você tem de novidade aqui para a gente? É, tem bastante novidade na linha de produtos. A nova sensora Slâmbida, que é o sensor de oxigênio que mede a poluição que sai pelo escapamento. Ou isso, 14 mil, né? É, exatamente. Isso, meio ambiente, pensando nisso. Então é um produto importante que vai no escapamento do carro. Estamos lançando também novos cursos na plataforma de ensino à distância, que é a oficina do saber, com muito conteúdo novo. Temos mais de 17 mil alunos na plataforma. Então, fazendo bastante treinamento, que isso é importante para o setor. Que bom. E o mercado? Como é que está o mercado? O mercado começou bem, o ano foi bom até agora, os primeiros meses do ano. Expectativa positiva para que isso cresça mais ainda, né? Temos um novo governo, que acho que com as reformas a gente vai ter um ano melhor. Fiquei apaixonado por esse abacate aí. Que ano é o abacate aí? É, esse abacate Passat aqui é de 76. Essa é uma história bacana. Nós restauramos esse carro em dois anos. E ele conta um pouco, faz parte da história de 60 anos. Porque a Thompson Americana se associou ao MT Brasileira na época para fabricar um termostato. E foi por causa desse veículo. Então, restauramos ele em homenagem a esses anos todos de produção desse produto, da nossa linha de produtos. Parabéns, parabéns. É um Passat LS? Esse é um Passat L. Ah, esse é um L. Ah, tá. Ele é verde na cor da empresa. Então, foi muito bacana encontrar até na cor da nossa logomarca. Olha, sem MT e a Thompson, não tiver uma garagem para guardar lá. Eu tenho lá em casa, ele cabe direitinho. Então, tá bom. Vamos combinar o preço depois. É isso aí. É a AutoMEC 2019. Aqui com o Alfredo, da MTE Thompson, que há mais de 60 anos cria soluções para o setor automotivo.